O que é o portão legal? O poeirão lá dentro? O poeirão, eu estava desmatando tudo. Olha lá, a tuba está subarrendo lá dentro, né? É o que eu farei agora aqui. Ah, sim, sim. É por isso que está o poeirão. Ah, sim. E aqui está dentro da área, aqui. Estamos chegando aqui no Paulinho do Radiador. Ah, o Paulinho do Radiador, eu conheci. Aí, olha aí. Essa aqui eu põe o zoom, ele ficou grandão. Olha aí, eu mando eu aqui. Olha aí, olha aí. Olha o seu amigo Valdir. Olha aí, o Valdir aí. Olha o Pedrinho, está cantando, olha. Aí, o Paulinho, o que é que eu gravo o Pedrinho? Ah, está lá em cima. Quer que eu desça ele? Ah, mas tem um... O que é isso aqui? Tem uma cabeleira, essa aqui? É. Olha essa aqui, cabeleira. Diferente as galinhas dele, olha aí, olha. Pedrinho, eu vou por ração aí, Pedrinho. Você vai comer ração? Não, 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 não. Vem. Vem, Pedrinho. Olha aí, olha. Vem. Paulinho está chamando o Pedrinho. Mas tudo com a peruca na cabeça? Tem que comprar a peruca. Ele é um galizé chinês. Ah, chinês? E essa galinha chinesa também? Se não me engano, a minha mulher fala que é polonês. Polonês? É, polonês é coisa assim. Olha. Vem, Pedrinho. Será que ele desce? Quer ver? É só jogar no chão. Olha lá, tem outra polonês lá, olha. Vamos ver que ele desce. Vamos esperar, vou cortar aqui. Ele vai ver o... Aí, olha. Aqui, olha. Quer que eu tire a cadeira? O Pedrinho, o Pedrinho. Deixa eu tirar a cadeira. O Pedrinho, olha. Ah, Pedro, olha você aí, olha. Esse aqui é o Pedrinho. Você é o Pedrão, olha aí, olha. Beleza. Aí ele está me invocado, ele está me invocado aqui, olha. Beleza. Olha aqui, olha. Deixa eu tentar filmar a peruca aqui, olha. Vou pular e vai espantar o bichinho. Aí, olha. O Pedrinho aqui, olha. Como é essa raça desse... Como é a raça dele? É chinês. Ah, esse é o chinês. Ele entrou atrás do garfo, pela mãe. É chinês. Canta três horas da manhã. É? Quatro horas da manhã, seu... Aí, olha. É chinês, ele, olha. Chinês, é. Depois eu gravo pra vocês aí, quando ele estiver no chão. Agora já é sete horas da noite, quase, né? Ele vai trabalhar na novela da Rede Globo, né? Aí, vai trabalhar na Globo. Vai trabalhar na novela da Globo. Beleza. Visita que o senhor fez aqui na minha casa, seu... Obrigado, Eda, de ser recebido aqui. Eu fico agradecido da visita. Eu conheci você lá no Rio, né? Tiscano, é. Beleza. Você falou que arrumava radiador lá em Birigui, não era? É, eu me aposentei. É, agora é seu filho e tal, né? Não, o meu filho já mexe em outro ramo. Ah, é? Quem era que mexe lá com o radiador que você falou? Ah, lá. É o seu espalhinho. É o meu primo lá. O André Transcoral. Ah, sim. O meu primo Andrezinho. Ah, que bom, que bom. O meu amigo é... É meus primos, primo e irmão, né? Ah, sim. São primo e irmão. Gente boa, profissional, bom. Ah, beleza. Trabalham bem, muito, muito certinho, né? No radiador faz certo, né? Isso. Então, esse aqui é o Paulinho, esse aqui é o Paulinho, esse aqui é o Pedrinho. Então, fica assim, inscreve no canal, dá um like, procura dar uns comentários que eu tô pondo no canal também, então não esquece disso. Foi plantando tudo aqui. Plantou pé de figo, pé de coco, o que mais? Esse pé de limão, esse aqui eu acho que é tangerina. Ah. Eu acho que é tangerina esse aí. E ali é um pé de mamão que já tá carregando? Esse pé de mamão tá carregando, tem outro aqui. Esse aqui é o limão galegão. Ah. O senhor tem limão galego? Não tem. Não tem. Não tem. Eu vou arrumar um pro senhor. Ah, é? Olha, galego, olha. Galegão, é. Beleza. Tem tangerina? Tangerina acho que é isso aqui, ó. Esse aqui é um pé de tangerina. E aquele lá? Aquele lá amarelinho lá. Então, é o laranho, é o limão. Ah, limão. O limão cravo que fala. Ah, cravo. Mas não é espinha, é cravo, né? É cravo. Esse aqui é o galeguinho. Esse aqui é o galeguinho. Ah, mas já tem limão lá, né? Já tem um limão. Olha lá, tem bastante. Tem um limão lá. Beleza. Aqui é um pé de goiaba, ganhei de birigui. Aquela goiaba de quilo branca. Ah, é? Só que ela tá dando, não sei, precisa pôr alguma coisa do agrônomo. Ela tá dando uma broca dentro, ela apodrece. Ah, apodrece. Sabe o que você faz pra não dar bicho? É, você pegar dez melhoral. Melhoral? É melhoral. Derreter, quando ela tá em flor, você derreter na água e pôr no pé dela. Que aí ela... Ah, e assim? Quem deu essas casinhas pra você, Paulinho? Hã? Quem deu essa casinha? O meu descer daqui. Ah, o meu descer, meu amigo. Ele, é, tá certo. Gente boa. Passou por um problema de saúde, mas já recuperou. É, graças a Deus tá tudo bem. É, infelizmente. Amigos nossos aqui. Aqui é todos os amigos nossos. Isso. Aqui é Itapura, todo é amigo, né? Todo mundo é amigo. É verdade, é verdade. Itapura, todo mundo é amigo da gente. Aí, Paulinho, você mostrou o seu pé de goiabeira, disse que é o meu. Só que esse aqui, o poder, ele só brotou, mas não deu fruta ainda não. Porque tava muito alto, dava muita fruta e tava muito alto, tava duro pra pegar. Então, o que eu falei pra você, você falou que a sua goiaba é bem grande, bem grande, né? Mas dá bicho. Então, o que você tem que fazer pra não dar bicho? Lá no pé da goiabeira, quando ela estiver dando flor, você pega assim, dez, doze, melhoral, dissolve numa água e põe tudo no pé dela. Põe no pé dela. Aí, ou pode ser melhoral ou pode ser a S. Então, faz isso. É um modo da gente não dar bicho na goiaba. Talvez ela serve até pra dois anos. Mas é bom todo ano, quando você vê a flor, você fazer isso. Não é caro esses negócios, melhorava essa, não é caro. Aí, talvez, tem até velho vencido em casa, pode usar ele também. Beleza? E aqui é no quintal, ó. Tem pé de manga, você mostrou o seu. Pé de moringa, pé de mamão. Aí, aqui é pé de pitainha, aqui as pitainhas, aqui, ó. Aí, eu tô mostrando pra você rapidinho aqui, pra não ficar grande esse vídeo aqui, tá bom? Então, aqui, eu vou te mostrar também o pé de mamão aqui, ó. Olha lá o pé de mamão, como que tá carregado, ó. Tá vendo? O pé de mamão aqui tá bem carregado. E fica por aqui, porque o meu celular tem muitas gigas, mas tá cheio. Pitainha, Paulinho, ó. Se você quiser uma muda dessa, eu te dou também, tá? E aqui é o pé de jabuticaba. Tem muito pouco agora, quase nada, ó. Muito pouco a jabuticaba, mas tá com jabuticaba. E é docinho essa jabuticaba, tá até com um bichinho em cima, ó. Aí, ó, como Deus faz as coisas, né, ó. Bichinho, pequeno e tem vida, né. Talvez você veja o mosquito e tem vida. Como que é as coisas, né. É a criação do Deus Todo-Poderoso, não é não? Beleza, então, abraço. Meu pé de laranja, como que é, ó. Bem carregado também, ó. Aí, ó. Quantas laranjas tem, né. Muita, muita laranja, né. Então, fica assim, tá, é maduro. Tem jabuticaba também, aqui é pé de embu, o zembu. E aqui é onde eu ponho comida pro passarinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A gente está calando para ajudar o Hospital do Amor de Barretos, quem quiser se inscrever no canal a gente agradece.